Ok...vamos lá então... Foi uma pena ali na... Nas últimas curvas... Mas pronto... Este carro tem um comportamento muito estranho... Até ver o carro que estou a gostar mais é o Clio sem dúvida... Aí vamos nós... Esparto ao gajo meter-se à frente... É que parece que não mas conduzir de dia ou de noite é muito diferente... Muito diferente mesmo nunca pensei... Olhem para esta porra que o gajo foge-me de frente... Um dos semestres pistas com relevo... Ainda mais difícil fica... Anda meu... Oh...foda-se... Depois mete um gajo a correr... Epá...foda-se a travar a fundo desde lá de trás... Ah...merda... Ah...merda... Anda caraças...aguenta-te meu... ou... Éh... tais サポira... Estas curvas são maravilhosas. Um quarto. Mais um. Porquê é que eu lhe disposição 10 de 10? WTF? Porquê é que eu estou em 10 de 10? Como é que isto aqui é glitch do jogo? Mas se calhar é. Ou será que eu fiz alguma merda que não devia ter feito? Já vamos ver no final. Volta 1 de 3. Está bloqueada esta merda. Melhor volto. Põe-me a olhar para os números em vez de olhar para a estrada meu. Esta curva meu a descer. Olhe-lhe para esta merda meu. O gajo foge-me de frente e nunca mais o apanho. Olhe-lhe para a estrada. F*** no chão. Teoricamente este toque vai em primeiro, não é? Que curva do caralho, meu! Ok, curva aberta, aberta da meta Mais 2.18, isto está com um bugzinho engraçado o jogo Não me vou preocupar com isto agora Vou terminar a prova Volta 2 de 3 Uma volta de atraso, não é? Segundo o que está ali Merdinha Epá, foda-se, parece que tem gelo aqui esta curva, meu Impressionante, meu Tornel Anda caraças! Será que o gajo me faz terminar agora a prova? Não! E não me deixa terminar a prova meu! Não sei o que é que é de fazer oh malta! Vamos ficar por aqui neste vídeo e encontrámos-nos no próximo e tentar fazer esta prova novamente! Tchau!